Estou aqui em primeira mão, ó, com o meu novo penteado, porque meu cabelo tá realmente muito raulo, tá muito feio, não tem como ajeitar mais, não prende nem mais o elastiquinho. E eu então comprei essa peruca. O que vocês acharam? Fala aqui nos comentários se vocês acharam que combinou comigo, que ficou bom, ó. Vou botar aqui a foto de como é que era o meu cabelo antes do tratamento. Vê se não parece. Eu gostei. Eu gostei bastante. Acho que eu vou aderir. Ai, gente, nós estamos aqui de volta pra atender o pedido da Neninha Morenha. Neninha Morenha, vamos lá, minha filha. Você não pediu? Nube, ensina a fazer a calça With Leg. Então, vamos fazer a calça With Leg, vamos fazer. A calça With Leg, ela é um pouquinho diferente da calça pantalona, por quê? Porque a calça pantalona, ela já começa larguinha no quadril, ela desce até a boca lá embaixo, bem grandinha, bem larguinha. E a With Leg, ela tem a cintura bem alta, a característica dela, tá? A cintura bem alta, aí ela vem justo até o quadril e do quadril pra baixo ela desce reto, igual uma pilastra. Ela abre muito pouco a boca lá embaixo, muito pouco, ela desce reto. E o gancho dela não é muito solto, igual a calça pantalona. A calça pantalona tem um gancho mais arriado, mais vaporoso, sabe? Mais fluido. A With Leg já não é tanto. E é a calça do momento, tá, gente? É a calça que eu tô usando agora. Se você vai comprar uma calça jeans nova, vai na loja e fala, eu quero uma calça With Leg. Porque ela serve pra qualquer corpo, tudo fica bonito, ela tem uma cintura alta que segura a barriguinha da gente, faz uma cinturinha, ela é muito legal. Vou botar umas fotos de calça jeans aqui, olha como é que ela fica bonita. É linda a calça With Leg. E nós vamos aprender a fazer é agora. E eu queria agradecer, tá? Queria agradecer muito vocês do Clube do Pix, tá? Os colaboradores que estão depositando o Pix pra mim, nossa, vocês não têm ideia como nesse momento que eu tô atravessando. Vocês realmente não têm ideia do quanto vocês estão me ajudando, mas me ajudando muito, tá, gente? Muito, muita coisa mesmo. Então, muito obrigada a cada um de vocês que fez um depósito pra mim. Muito obrigada. Cada um real faz diferença aqui. E se você também quiser ser um colaborador e ajudar com um real cada vídeo que você gostar, por esse vídeo aqui, se você gostar desse vídeo, um realzinho vai me ajudar bastante. Você pode fazer o Pix, tá aqui o número do meu Pix, tá? A chave do meu Pix. E agora a gente vai trabalhar. Vambora, vambora, vamos trabalhar. Fazer roda que é bom. E agora a gente vai trabalhar. E agora a gente vai trabalhar. muito bem meus amores estão aqui as bases do nosso curso o nosso curso nossas aulas né que não é um curso porque não tem certificado né mas as nossas aulas de modelagem elas são baseadas na base de saia a base de blusas tem o nosso canal a base de saia base para blusa tem nosso canal base para manga tem um vídeo só para base para manga ea base para calças então hoje nós vamos usar a base para cá vamos ver aqui como é que é o nosso modelo pegar a caneta tudo aqui direitinho que eu já peguei tudo meio bagunçado vamos lá vamos lá nossa calça tem abertura para o zíper frontal tem um cós alto reto com um botão nossa calça tem um bolso faca bolso faca aí ela vem do quadril para baixo como eu já falei né ela é uma o ar do leg então do quadril para baixo ela não tem aquele volume que tem a pantalona ela desce reta ela também não emagrece igual uma calça comum tá não aperta no joelho ela desce reta isso que é a calça o leg ou a do leg algumas pessoas falam lá e leg mas eu acho que o certo é o leg tá então vamos lá ela é isso aí leva um zíperzinho uma calça bem longa bem até embaixo bolso faca coisinho reto e soltinho dali do quadril para baixo fácil mas a gente fácil mas vamos pegar aqui um pedaço de papel a gente não ficar rolando esse rolo para lá e pra cá e vamos fazer a a cópia do modelo lá vamos começar pega sua base de calça frente e costas tá frente costas vamos copiar ela integralmente diferente como ela é com as pences tudo normal do jeito que ela é a gente que ela que a gente fez a base pronto ok eu marquei aqui ó que tem na nossa base o nosso fio tá então eu marquei aqui e marquei aqui frente costas a gente poder já botar o fio certinho pra que a gente marca o fio pra nossa perna de calça não torcer muito bem então vamos já marcar o fio vamos deixar marcar dinho depois a gente não tem problema vamos marcar pence marcar certo então a gente copiou a frente e as costas a minha base eu já fiz ela numa altura que dê até o pé mas você pode dar uma conferida porque a calça wide leg geralmente a gente interpreta ela até o finalzinho ali do calcanhar tá aí você pode dar uma conferida se a tua base tá batendo o fio eu já tá batendo com isso a minha já tá batendo só que eu vou dar mais um pouquinho aqui de bainha porque eu quero ela bem comprida então vamos lá que a gente precisa fazer primeira coisa a gente vai alongar o fio da largura do quadril até a perna como que a gente faz isso Núbia é muito simples você vem com a régua ou com a fita métrica e mede quantos centímetros tem da sua linha do fio até a parte mais mais curvada do seu quadril no meu caso aqui ela deu 15 então você puxa lá embaixo a mesma medida e traça uma linha reta até lá embaixo certo e você vai fazer a mesma coisa no molde das costas no meu aqui deu 19,5 eu venho aqui coloco 19,5 e traço uma linha reta agora a gente vai dar uma liberadinha nesse gancho aqui mas olha é pouquinho tá gente porque nós não estamos fazendo uma pantalona nós estamos fazendo uma wide leg ou wide leg então a gente não pode soltar muito então a gente vai fazer assim a gente vai arrear um tá daqui até aqui ó eu desci um centímetro e eu vou avançar um pra fora então eu achei um novo ponto aqui da minha do meu gancho tá ó então isso aqui eu vou eliminar ok achei esse novo ponto aqui agora aqui embaixo eu solto dois centímetros dois centímetros é um padrãozinho que a gente usa porque como a gente alarga a calça por aqui a gente alarga por lá também um pouquinho tá gente um pouquinho mesmo aí você vem vamos subir um pouquinho aqui reto e depois vamos fazer aqui uma nova curvatura encontrando aquele dois com esse novo ponto aqui ó olha lá tá vendo então aqui ó eu joguei aqui a largura do quadril e levei até lá embaixo na perna arriei um e soltei um no gancho aumentei dois aqui embaixo e levei até a perna eu vou fazer aqui vou botar aqui quatro centímetros pra fazer uma bainha bonita uma bainha daquelas bainha mesmo encorpada uma bainha bacana ó tá coloquei quatro centímetros aqui pra fazer uma bainha ok minha frente tá quase pronta vamos terminar de fazer a largura da calça nas costas também porque aí a gente vai partir pra fazer o cós o que que nós vamos fazer aqui mesma coisa que a gente fez na frente ó arreio um e avanço um faço uma nova curva elimino essa pontinha aqui isso aqui dá uma leve soltadinha no quadril no gancho tá é pouquinho mesmo libero dois centímetros aqui ó aumentando a largura trago essa linha reta até mais ou menos a altura do joelho e refaço aqui sutilmente essa curva então você repara que a calça fica do mesmo tamanho no quadril aqui ela já tá mais larguinha ó tá larguinha na coxa tá larguinha até lá embaixo aqui na coxa larguinha até lá embaixo mas ela não segue abrindo assim como uma calça pantalona ela segue reta ok vou botar aqui os quatro centímetros de bainha porque como é bonito uma bainha larga vamos lá ó aqui né completei ali isso aqui é a minha bainha e na parte da largura a gente já conseguiu completar o nosso trajeto agora vamos fazer o cós tá bom vamos pensar pensa comigo porque você tem que aprender a raciocinar eu não vou tá do teu lado você que tem que pensar deixa eu pensar aonde que está esse cós esse cós tá acima da linha da cintura ele está abaixo da linha da cintura ou ele está exatamente na linha da cintura raciocina com você mesmo raciocina onde está esse cós pra mim ele está exatamente na linha da cintura então quando a gente faz um cós exatamente na linha da cintura a gente não dá anatomia no cós que o cós anatômico é aquele cós que faz uma curvinha assim tá ó esse cós aqui é quando ele é da cintura pra baixo tá nesse caso a gente vai fazer um cós exatamente na linha da cintura então o que a gente vai fazer a linha da cintura é onde vou pegar outra caneta só pra poder destacar tá vamos lá a linha da cintura é exatamente essa linha que a gente tem aqui na base a base foi feita exatinho na linha da cintura ok já sabemos onde é a linha da cintura o meu cós tem que passar aqui quantos centímetros a gente vai colocar nesse cós bom a gente pode colocar ele pronto com 4 centímetros que é um cós que não é nem fino nem grosso é um cós ok tá então se a gente vai colocar ele com 4 centímetros a gente tem que passar ele 2 centímetros pra cima da linha da cintura e 2 centímetros pra baixo olha eu vou desenhar aqui a grosso modo pra você entender 2 centímetros pra cima e 2 centímetros pra baixo suponha que isso daqui seja o cós ele está passando o meio dele exatamente na linha da cintura captou? é isso cós na linha da cintura você divide se ele tiver 5 centímetros você coloca 2,5 pra cima 2,5 pra baixo se ele tiver 4 você bota 2 pra cima e 2 pra baixo aí você vai conseguir localizar ele exatamente na linha da cintura da pessoa ok então vamos lá o que nós precisamos fazer aqui então então esses 2 centímetros aqui que eu vou marcar agora ó 2 centímetros 2 centímetros e 2 centímetros esses 2 centímetros aqui ó eles vão entrar no cós então se eles vão entrar no cós eu tenho que retirar eles daqui do molde da calça eu retiro ele do molde da calça então esses 2 centímetros aqui esquece que ele vai entrar no cós tá vou fazer a mesma coisa aqui ó vou tirar 2 centímetros faz a voltinha certinha ali ó obedecendo a pence tá ó vou tirar 2 centímetros e esses 2 centímetros eles vão pertencer ao cós tá depois a gente vai fazer um cós inteirinho pra poder ter um zíperzinho aqui na frente então vamos lá vamos começar recortando essa parte aqui pra gente poder fazer o cálculo do nosso cós tá vou recortar então eu já recortei inclusive eu deixei 1 centímetro de costura tá porque esse 1 centímetro quando eu pregar o cós esse 1 centímetro vai sumir e o cós vai entrar aqui e vai ficar exatinho na linha da cintura olha só quanto é a cintura da minha cliente 70 centímetros então quando você retira esses 2 centímetros pra fazer o cós você faz uma conferência porque você tem que chegar na medida exata da cintura da pessoa pra quem você tá costurando ou pra você ou pra sua cliente mas você tem que chegar e as vezes quando a gente dá uma retiradinha uma mexidinha aqui isso pode dar uma alteração então vamos lá eu preciso chegar numa cintura 70 exata porque essa é a cintura da pessoa pra quem eu tô fazendo a molde tá então você já retirou os 2 centímetros do cós aguarde essa informação rapidinho a gente já volta lá você vai pegar a pence aqui ó você vai fechar a pence pra gente poder conferir se nós temos 70 centímetros de cintura tá fechou a pence vamos botar um alfinetinho aqui certo ó tô com a minha pencezinha fechada a frente não tem pence quando eu for costurar uma na outra aqui certo ó vou costurar uma na outra eu vou perder aqui no meio isso aqui com esse negócio fechado é ruim de trabalhar mas tem que ser né vamos lá ó eu vou perder aqui no meio 1 centímetro tá você mede certinho tá ó tô dobrando aqui mas eu não tô errando não tá certo ó você vai perder aqui 1 centímetro e você vai perder aqui 1 centímetro certo você vai perder quando você montar a calça você perde porque é a medida de costura da mesma maneira na frente você vai perder 1 centímetro e você vai perder 1 centímetro tá certo quando você costurar esse vai ser o tamanho que vai ficar o seu cós então você já confere se a calça está batendo com os 70 centímetros que é a cintura quer dizer na minha no meu caso né 70 centímetros que é a cintura que eu tô trabalhando aí você pega e mede ela pra gente ter certeza vamos lá tá aqui eu tenho 18 e meio vamos anotar 18 e meio e aqui eu tenho já com eles dobradinhos com a pencezinha fechada tudo direitinho eu tenho 17 então eu tenho aqui 5 8 e 8 e 16 8 e 7 e 15 vai 1 35 e 50 que eu tenho aqui 35 e 50 vezes 2 né vezes 2 vai dar 71 centímetros então a minha cintura tá passando 1 centímetro o que que eu faço pra poder adequar eu tiro o meio centímetrozinho de um lado e meio centímetrozinho do outro essa conferência é importante sabe por que que eu tô ensinando isso pra vocês eu vou dizer pra vocês por que que eu tô ensinando isso pra vocês porque algumas vezes começo lá da minha da minha carreira eu não tinha o costume de quando eu mexia da cintura eu não tinha o costume de fazer essa conferência pra ver se tava batendo quando a calça tava pronta eu já tinha feito uma pilota costureira eu já tinha montado uma peça ai a cintura tá larga então eu confiro antes que é pra não dar erro a minha cintura realmente vai ficar do tamanho da cintura da pessoa vai, vai ficar porque eu mexi na cintura e eu conferi agora que eu tirei aqueles pedacinhos ela vai ficar exatamente com 70 então vamos voltar aqui tá nós já temos o molde da frente e das costas definido falta pouca coisa pra gente acabar a gente precisa fazer um cos reto com 70 vamos dobrar aqui o papel tá que largura que a gente disse que esses cos que a gente falou 4 centímetros mais um já que aqui tá dobrado do lado de lá eu tenho que levar a costura então eu vou botar 5 que é 4 do cos e mais um de costura eu vou botar 5 aqui 5 aqui e vou fazer uma reta tô traçando o cos tá galera ó, o cos hein galera tá certo? vamos lá tô traçando o cos a minha cintura tem 70 centímetros aqui na frente eu preciso de um transpasse de 4 centímetros então o meu cos já não vai ser 70 vai ser 74 por quê? porque eu preciso de 4 centímetros pra fazer um transpasse então eu vou marcar aqui opa tem que ser com a régua de miniatura Núbia senão vai dar errado presta atenção mulher vamos lá dá certinho ó, marquei aqui o 0 e aqui o 74 então aqui eu tenho 70 centímetros de cintura mais 4 de transpasse agora eu preciso só deixar de um lado aqui ó 1 centímetro pra costurar pra quando depois que eu fechar aqui e virar ele ficar realmente com 74 vamos lá tá? e nessa ponta eu preciso deixar também pra costurar? preciso aí aqui vai costurar aqui vai costurar né? vai virar vamos virar o cos pregar na calça e aí ele vai fazer um transpassezinho aqui na frente e ele vai ficar com os 70 que eu queria então esse aqui é o meu cos o fio dele se o tecido for totalmente duro sem elastano nenhum ele pode ser assim ou pode ser assim não tem problema não tem guerra por causa disso tem gente aí no youtube aí guerreando por causa desse fio e esse e esse cos aqui ó o cos você vai cortar uma vez e vai cortar uma vez a entretela porque ele precisa ficar durinho, tá? então já foi frente, costa e cos falta pouca coisa agora tá gente? agora falta a gente fazer o bolso porque ele tem um bolso vamos pegar aqui vamos dobrar o papel eu gosto de fazer o bolso assim tá gente? ó vamos lá usando a régua de miniatura uma boca de bolso boa é em torno de 14 a 15 centímetros então a gente vai pegar aqui e vai encaixar 14 centímetros vamos botar 15 centímetros vamos encaixar 15 centímetros aqui e fazer uma boca ó sabe quanto que eu afastei aqui ó? 2 centímetros que eu afastei, tá? botei você pode fazer ela mais inclinadinha assim ó sobe um pouquinho aqui inclina um pouquinho aqui tá? é gosto pessoal faz como quiser eu acho que aqui na foto ele é bem próximo aqui da costura da lateral então eu botei ele assim, tá? aí você esse bolso aqui ele aqui mais ou menos aqui ó ele vai ter uma dobra tá? e daqui de baixo pra cima você vai faz isso gente não deixa de falar ah não, esse negócio da nube aí gente, faz que vai dar certo você faz uma curva assim ó no seu bolso sabe por quê? porque quando você coloca aqui um celular aqui dentro o celular não cai você coloca ele ele tem uma tendência de encaixar naquela ponta que tá mais comprida e você não cospe o celular do bolso então vamos lá você fez o desenho do seu bolso aí você vai pegar aqui ó papel na dobra e vai colocar exatamente nesse papel aqui esse papel aqui que se chama bobina vamos repetir porque sempre me perguntam bobina de plotter tá? bobina de plotter é esse papel branco que eu trabalho e a gramatura dela a grossura dele é 40 então você pega a bobina de plotter dobra no meio porque dá pra você enxergar que ele é tipo um papel de seda aí você copia essa lateral da calça copia a parte de cima até onde o bolso vai aí depois disso você copia o restante com a carretilha ou rolete vamos lá copia essa aqui e copia a boquinha do bolso ok? então eu copiei pra cá o meu bolsinho aí você recorta o bolso e aí aqui a gente vai precisar tirar essa fatiazinha aqui você já junta os dois e já tira nos dois juntos pra poder ficar igual ó quando você tirar essa pontinha aqui esse triângulozinho que é a boquinha do bolso você já deixa ali um pouquinho de costura olha como é que vai ficar ó o bolsinho vai ficar assim aí quando você prender na calça vai perder isso aqui de costura vai perder isso aqui de costura tá? vai prender um no outro aí vai prender assim na calça lá ó deixa eu ajeitar aqui tá? aí ó aqui ó onde vai entrar sua mão ó aqui ó tá? sua mão vai entrar aqui ó tá? e pronto o bolsinho então esse é a nossa frente e o nosso bolsinho agora a gente precisa fazer também aqui o pertingal repita comigo pertingal não é perdigal tá? pertingal vamos fazer o pertingal e a braguilha também não é barriguilha é braguilha a gente que trabalha com moda a gente tem que saber falar certinho tá? vamos fazer vamos começar fazendo uma linha reta uma linha reta e vamos definir aqui qual vai ser o tamanho do nosso fecha clera ou do nosso zíper a gente pode colocar ele com 15 ó 15 centímetros eu acho que tá bom pra calça entrar tá? então nós vamos botar ele com 15 então vamos lá vamos fazer uma reta aqui com 15 vamos fazer uma reta né? então eu vou deixar aqui ó vou marcar aqui 15 centímetros que é o tamanho do meu zíper só que eu tenho que deixar um centímetro pra cima e um pra baixo quando eu vou fazer exatamente do tamanho do zíper né? ah gente eu vou aproveitar pra mandar beijo gente mandar beijo pra Rose pilotista aqui de Petrópolis ela pilota muitos moldes que eu faço aqui pra um cliente meu muito antigo excelente pilotista Rose beijo Rose obrigada por nos seguir aí beijo pra Sandra Modesto de Curitiba Paraná Sandra obrigada Sandra obrigada pelo seu pelo seu carinho comigo tá? olha existe um padrão nessa braguilha que são 5 centímetros vamos fazer com 5 centímetros tá? aí eu vou vir aqui no final vou fazer aqui com 5 centímetros e pera aí que a gente já vai fazer uma curva tá? 5 centímetros tá quase pronta a nossa braguilha só que a braguilha ela não é reta ela tem uma curvinha aqui ó vou mostrar deixei até uma calça aqui pra poder mostrar pra vocês ó o que que nós estamos fazendo agora tá? é isso aqui que eu vou mostrar ó aqui ó ó essa aqui é a braguilha ok? então ela aqui ó ela tem uma curvinha ó ali ó ela tem uma curvinha tá bom? então nós estamos fazendo essa parte aqui da calça 5 centímetros de largura e a gente dá uma curvinha nela aqui isso aqui é a braguilha a gente corta uma vez só tá? porque ela leva só de um lado do outro lado é outra peça então vou recortar hein? Maria José de Guarulhos São Paulo obrigada Maria José obrigada por nos acompanhar obrigada pelo carinho obrigada pelo Pix Maria Martins do Rio de Janeiro obrigada Maria Martins olha quanta Maria tem a Maria Célia de Maricá também três Marias ali né? Maria José, Maria Martins e Maria Célia logo de cara esse pedacinho aqui vamos lá gente não errem nisso tá? o nome não é barriguilha é braguilha o fio é assim tá? é a braguilha e você corta uma vez porque só usa ela de um lado agora nós vamos fazer essa outra peça aqui ó que é a peça que te protege para o zíper não beliscar a sua barriga é uma peça retangular e o nome dela é pertingal tá? então ela é dobrada aqui no meio ó dobrada ó e ela é toda retangular ela não é arredondada igual o outro então nós vamos fazer também vamos lá deixa eu tirar aqui um pedacinho desse papel vamos dobrar o papel porque ela é dobrada tá? ela é dobrada e ela é do mesmo comprimento da braguilha então nós vamos botar a braguilha aqui e nós vamos medir aqui o mesmo comprimento da braguilha a largura é o seguinte quanto foi que a gente deixou de transpasse para botar na frente quatro centímetros então a gente deixa esses quatro centímetros e mais um de costura tá? se você deixar um transpasse um pouquinho maior mas geralmente esse é um padrão tá gente? quatro centímetros de transpasse aí você deixa na braguilha quatro mais um de costura então aqui ficou na verdade um retângulo tá? que eu vou recortar ó quero mandar mais uns beijos aqui ó Rosila Gadelha de Paracajus Ceará ela é muito longe daqui Ceará realmente é muito longe deve estar um calor gostoso aí hein Rosila Leonir Maçaneiro sorteando mais umas Leonir Maçaneiro Joinville Santa Catarina aí é uma é no norte outra é lá no sul ó o fio é exatamente na dobra dela tá? o fio ó fio e essa aqui essa partezinha aqui tá? é o pertingal quantas vezes a gente corta? uma vez só por quê? porque de um lado é a braguilha de outro lado é o pertingal vocês entenderam essa parte aqui ó? se você quiser entender como que faz pra montar esse zíper aqui assim como é que faz pra pregar esse zíper você entra no Youtube e coloca lá na busca assim como pregar zíper em calça zíper na frente porque o zíper da frente sempre tem essas duas partes porque o nosso canal muita gente me pergunta Nubia você não vai mostrar montando a peça não gente eu não vou mostrar porque o nosso canal é só de molde não dá tempo de eu filmar isso tudo eu ia ficar louca se eu tivesse que filmar a costura também então eu fiz um canal quando eu resolvi fazer o canal eu falei eu vou fazer um canal de molde porque eu achei que de costura já tinha muito então você entra aí e pergunta pede faz uma pesquisa sobre como montar esse zíper esse feixe-ecler da frente que você vai encontrar bastante coisa bastante resultado nessa tua busca tá então acho que agora a gente terminou mais beijo beijo pra Josete Vieira Kiss de Penha Santa Catarina meu Deus essa cidade me dá muita saudade porque em Penha que fica o Beto Carreiro o melhor passeio que eu fiz em toda a minha vida foi a Beto Carreiro Josete quando eu voltar em Beto Carreiro porque eu vou voltar ano que vem tá eu vou esse ano eu tô tratando meu câncer mas semana que vem eu vou lá e eu vou mandar uma mensagem pra você Josete tô em Penha pra você ir lá pra gente tirar uma foto junta pra mim guardar de lembrança então tá pronto? vamos ver se tá pronto costas duas vezes um par frente duas vezes um par bolso duas vezes um par o que mais? o que mais? cós uma vez e uma vez entre tela pertingal e abraguilha tá pronta a nossa wide leg linda maravilhosa que a nossa querida neinha morenha pediu pra gente fazer essa é mais uma da sessão de calça lembrando que você deve fazer a sua base de calça tá porque da base de calça a gente faz todas as calças e também no meu canal tem uma playlist só de calças onde você começa pela calça mais fácil e vem vindo vem vindo vem dificultando a sua vida se você quiser realmente aprender entra na playlist e acompanha todos os moldes de calça que tem lá você vai pegar do mais facinho vai indo vai dificultando até você chegar nas mais difíceis e ainda vem mais calças mais difíceis por aí tá bom? então meu último beijo pra Raquel de Sobradinho no Distrito Federal e Nil da Fátima de São Luís Gonzaga no Rio Grande do Sul beijo pra todos vocês obrigada por estar comigo até agora tchau tchau